Pobre se sente lesado, rico, nem codificou a informação. Puta que pariu. Estava num deslocamento de um compromisso e outro. E dentro desse deslocamento, eu estava aproveitando o tempo pra fazer técnicas mentais. Enquanto eu estava ali quietinha e tal, eu estava trabalhando com a minha energia, com a minha mudança de mentalidade, minha mudança de frequência, organizando realmente os meus pensamentos. O que significa organizar os meus pensamentos? É organizar as caixinhas mentais e colocar toda a minha mente de uma forma organizada pra que a minha mente possa se organizar. Quando a minha mente se organiza, a minha vida se organiza, então significa que sim, quanto mais tua casa é organizada, mais você é organizado. Porque tua mente também se organiza de acordo com essa energia. Você já se deu conta disso? Olha que interessante o que eu falei. Então, quanto mais essa organização, mais tua mente se organiza. Então, era isso que eu estava fazendo enquanto eu fazia um deslocamento ou outro. Enquanto eu estava nesse deslocamento, eu pensei o seguinte, cara, eu tenho essa caixa de ferramentas e eu utilizo. O meu aluno, ele tem essa caixa de ferramentas, ele tem, mas as pessoas lá fora, o que elas fazem? De que forma com que você ocupa a tua mente? Cara, me conta aí. Porque o quanto você se dedica a organizar a tua mente, que é organizar a tua frequência, a tua energia, vai determinar, inclusive, como você se sente. Como você se sente, é autoestima, é amor próprio, é autoconfiança. Às vezes, a falta de autoconfiança e a falta de autoestima, ela está relacionada, na verdade, a eu nunca ter conseguido olhar pra mim, a eu nunca ter conseguido buscar um valor em mim, ou olhar pra mim, me admirar e me aceitar como eu sou. Porque eu estou olhando lá fora. Porque eu estou tão focada no problema. Eu estou tão focada no problema. Você entendeu que estar no controle da tua mente é estar no controle das tuas emoções? É estar no controle da tua autoconfiança? Então, vamos lá. Algumas coisas que eu quero com que você compreenda que você pode fazer a qualquer momento de onde você estiver. Eu quero com que você anota, porque eu vou te dar hoje presentes incríveis. Então, eu quero com que você anote, porque é um comando. Um comando de alta frequência e de grande poder de mudança de realidade. Ele é um dos comandos da própria técnica Hertz. Então, você vai receber esse presente. Eu vou te dar técnicas que eu ensino no aula, mas dentro de uma categoria, modo de falar, iniciante. Então, eu quero com que você anote o comando que eu vou te dar, tá? Anota ali. Consciência, presença, divina alma. Consciência, presença, divina alma. Anotou? Eu não vou repetir. Tá bom, vou repetir só mais uma vez. Consciência, presença, divina alma. Esse é um comando. O que é um comando? O comando, ele é uma ordem no universo. O comando é uma ordem no universo. Quando eu dou uma ordem no universo, quando eu decreto uma ordem, eu dou uma ordem, eu estou determinando o que após esse comando, presta atenção. Comando é uma ordem. Consciência, presença, divina alma. Vamos lá. O que é esse comando? Esse é um dos comandos mais poderosos da técnica Hertz. São vários. Nós temos mais ou menos uns 400 comandos já canalizados. Esse é um dos mais poderosos que eu quero entregar de presente pra você colocar na tua mochilinha de ferramentas e dizer, caramba, a minha mestra me deu o presente da minha vida, tá? Então, vamos lá. O que é um comando? É uma ordem. Tudo aquilo que você fala após o comando está decretado como uma ordem no universo. Que quando você utiliza ferramentas e técnicas pra reprogramar a tua mente dormindo, você necessita de um processo de repetição. Então, hoje, você vai utilizar esse comando. Então, presta atenção de novo. Eu te dei um comando. O que significa que esse comando, quando ele é falado, quando ele é decretado, ele vira, metaforicamente falando, ele vira um código de barras informacional no universo. Ok? Presta atenção. Ele vira um código de barras informacional. Ou seja, é como se ao falar esse decreto, o universo transformasse essa frase em uma frequência. Em uma frequência. Ele vira um código de barras informacional. Como ele é uma ordem, tudo que você fala depois dele é um quântum de informação. O que é o quântum de informação? O quântum é um pacote de energia no universo que porta, que porta a informação que eu determino. Então, eu te dei um dos códigos, te dei de presente, porque esse código é de aluno do holococriação. Então, hoje, eu te dei um presente, tá se sentindo um holococriador com técnicas secretas, com técnicas secretas. Cara, isso é incrível. Imagina você aprender... Gente, pensa comigo, que eu vou concluir minha linha de raciocínio, tá? Mas pensa comigo. Vocês acham que eu daria um treinamento que tem 100 mil alunos com técnicas basiquinhas que você encontra no google.com.br? Não, né? Você não precisa de mim. Você não precisa de mim. O treinamento possui ferramentas cientificamente comprovadas, tecnologia de ponta, técnicas secretas, que não existe nenhum outro treinamento. Por que não existe nenhum outro treinamento? Porque eu decodifiquei o estudo. Porque eu sou pioneira no estudo. Porque eu sou autora do método. O método é autoral. Ele é uma compilação do que existe de mais moderno e atual e com base naquilo que eu decodifiquei, naquilo que eu estudei, naquilo que eu trouxe, naquilo que eu criei, com base em todo o meu conhecimento das minhas formações, mas também nós somos os únicos que trabalhamos com tecnologia no Brasil. Imagina você fazer um treinamento onde você recebe a frequência do treinamento, vai mudando por campos mórficos, a distância. Mas tudo bem. Depois eu volto a falar sobre isso. Quero concluir minha linha de raciocínio. Primeira coisa que você vai começar a fazer agora e você vai daqui 10 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai me encontrar e você vai dizer, Mestra, lá em 2023, numa live, numa sexta-feira à noite, eu não era um aluno do Olococriação. E, gente, sabe o que é mais legal? Eu tenho certeza que quem é o Olococriação que está aqui, que poderia pensar o seguinte, nossa, eu não acho certo. cara, que eu não tenha lido, que ninguém tenha escrito o que eu vou falar, porque agora vai doer. E eu vou repetir mais categoricamente. Pensa você que não é aluno do Olococriação. Agora, pensa quem é aluno do Olococriação. Talvez, em algum momento, desde que eu dei esse decreto, você ficou puto comigo. Porque você pensou o seguinte, eu não acho certo, porque eu paguei e ela deu um decreto para quem não é aluno. Sabe quem você é? Miserável. Pobre. E é por isso que você está aqui. Doeu? Tem que doer. Se não doeu, eu falo mais. Tem que doer. Porque a única forma que você tem de mudar essa consciência egocêntrica, egoísta, muito bem, é se doer. Então, se doeu em você em algum momento, é com você que eu estou falando. Agora, vamos mais longe. Quem entrou para o Oloco pode ser que tenha essa consciência medíocre. Por enquanto. por enquanto, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai mudar. Agora, quem é dos outros Olos está feliz. Sabe por quê? Quanto mais ficamos felizes com o resultado do outro, maior é o nosso resultado. Você é capaz de ter essa consciência? Porque eu dei um mísero comando. Um. Você recebe mais de 50 mil reais que eu deixo de faturar para te dar de presente. agora, o quanto você é grato pelo que você recebeu ou por aquilo que eu dei? Puta que pariu. Não é sobre mim. Não é sobre o Olo. É sobre a consciência miserável de escassez e de falta que você tem. É uma mente de perda. Quando a mente está focada na perda de você se sentir lesado. Tem gente que fez isso. Tem pessoas que eu baixei o valor, gente. E mandaram mensagens. Mandaram uma inacreditável. Eu nem vou entrar nesse tema porque eu atoraria. Queria dar uns bofetão na cara de cada um. E se você está ouvindo é só para você olhar para dentro de você e dizer caramba, ela tem razão. Significa que quanto mais quanto mais eu fico feliz que a nação que as pessoas estão aumentando sua frequência também. Eu vou dizer cara, que legal. Ela deu um comando e olha tudo que ela deu para a gente. Que privilégio, que orgulho que eu tenho de ser Olo cocriador. Quem é Olo? Quem é Olo está aplaudindo. vai dizer cara, a Elayne é realmente incrível. A mestra hoje deu uma técnica de Olo para todo mundo de graça. Olha que demais. Essa é consciência de riqueza porque nunca vai faltar. Puta que pariu. A consciência do pobre está focado na perda. Me senti lesado. Pobre. Pobre se sente lesado. Rico. Nem codificou a informação. Puta que pariu. Você recebeu cinco reais a menos de troco. Dez centavos a menos de troco. O rico faz o quê? O rico é tão rico que ele nem percebeu. Não faz nenhuma diferença. Ele não tem tempo para a falta. Ele não tem tempo para a perda. Que bom! Que bom que o motorista ficou com esses cinco reais. Ele merece muito mais do que eu. Ele precisa muito mais do que eu porque eu faturo um milhão amanhã. Puta que pariu. E assim vamos mudando a mentalidade dos pobres do Brasil. E só o fato de eu falar dos pobres tem pessoa que fica brava. se falar mudando a mentalidade dos pobres do Brasil te ofende é porque você meu Deus é muito óbvio é porque você usou o chapéu. Você se considera pobre. Você se considera. E isso é bom porque é a única forma que nós temos de mudar. Consciência presença divinal. Eu dei esse comando. Então o que é um comando? Comando é uma ordem. É uma ordem decretada. Então quando você fala o comando presença consciência divina alma isso vira um código de barras no universo. Um quântum de informação. Tudo que vem depois deste comando tudo que vem depois dessa ordem o universo executa. Ok? É um pacote de informação um quântum de informação no universo. Quanto menor for a ordem que vem depois mais frequência. Exemplo consciência presença divina alma eu sou rico. Consciência presença divina alma eu sou poderoso. Vai lá escreve você. Cinco comandos. Consciência presença divina alma eu sou amada. Consciência presença divina alma eu sou próspera. Consciência presença divina alma eu sou reconhecida. Consciência presença divina alma eu sou o poder. consciência, presença, divina alma eu sou jovem ai, adoro eu sou jovem então, consciência, presença divina alma é a ordem é o decreto, tá? e o que vem depois é aquilo que começa a fazer a mudança da tua frequência então a partir de hoje o teu cérebro, ele nunca mais vai estar ocioso isso é uma ferramenta, então coloca essa ferramenta na tua caixinha, na caixinha de ferramentas tá? coloca aí, na caixinha de ferramentas imagina que você tem uma maletinha uma maleta, coloca essa técnica ali técnica 1, consciência presença, divina alma técnica 1, tá? então lembrando essa técnica que eu dei hoje, que era o que a gente tava falando é uma técnica exclusiva do meu treinamento fechado do aula com a criação, e ai a gente fez aqui um movimento do quanto meus alunos estão felizes de eu presentear todos vocês com essa ferramenta, uma vez que vocês receberam uma, eles recebem 365, tá bom? ou tá bom demais? então essa é um comando que eu dei pra vocês, tá? e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!